Olá, você sabe como conquistar o engajamento da sua equipe para atingir até mesmo as metas mais desafiadoras? Aqui é o Ricardo Malei, nesse vídeo da série Como Ter Liderados Comprometidos Com As Metas, você vai entender o poder de celebrar as pequenas conquistas diárias. Imagine que você tem estabelecido uma meta pessoal para desenvolver a sua resistência física. E você decidiu que irá subir duas vezes uma escadaria como essa. Agora só tem um detalhe, você vai fazer isso pulando num pé só na primeira subida e depois pulando em outro pé na segunda tentativa. Você está vendo a distância daqui até o último degrau? Você considerou o esforço necessário? Você se sentiria motivado para começar esse programa de treinamento? Bem, quando você estabelece uma meta desafiadora para a sua equipe, é exatamente assim que eles vão se sentir. Eles vão considerar o empenho total necessário para atingir o objetivo. E isso, em muitos casos, pode ser desmotivador. Mas será que existe uma forma do líder driblar essa resistência natural das pessoas? Existe sim. A saída é colocar o foco da equipe para vencer cada degrau, cada desafio. E um líder faz isso principalmente incentivando os esforços diários. Aqueles pequenos esforços que, somados, vão levar a equipe ao resultado final. Dar feedbacks de incentivo elogiando os pequenos esforços diários é um recurso muito importante. Inclusive, há uma pesquisa feita pelo psicólogo húngaro-americano chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que é a chamada teoria do flow, que mostra que as pessoas se sentem mais engajadas quando recebem feedbacks diretos e imediatos sobre as suas ações. Celebre as pequenas realizações diárias. Lembre-se que uma grande jornada se conquista a cada passo. Pense nisso, um grande abraço e até a nossa próxima dica!